Fala, duelistas! Tudo bem com vocês? Aqui é o Renan para mais um vídeo, meus amigos! The Yu-Gi-Oh! Duel Links! E bem, galera, há um mês atrás a gente fez uma lista de 13 cartas que eu tava careca, ou ficando careca, na verdade, de esperada do Duel Links, e o vídeo fez bastante sucesso, vocês gostaram bastante da lista que eu fiz, inclusive até a Konami gostou, porque tem carta daquela lista chegando no jogo na semana que vem, como é o caso do Dragão Branco, do Max, do Chaos lá, e se a Konami tá ouvindo a gente, atendendo o nosso desejo, por que não mais uma lista de cartas pra ver se ela não melhora as coisinhas pra nós? Então, enfim, desce dando um like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, clica no sininho, e não esquece que o vídeo todo já é 10 horas da manhã, e lives a partir das 8 horas da manhã, lá no canal Roxinho, que a gente não pode falar o nome. Vamos fazer um merchan agora? Vocês sabem que por muitos anos eu lutei contra a calvície. Chega o ponto de ter que fazer um transplante capilar, mas o transplante não é a única opção pra quem pegou aí a listamento obrigatório na troca do caldo. Aliás, é uma opção muito cara, inclusive. E se você não quer perder o duelo contra a calvície, eu tenho uma dica barata e eficiente. A Manual é uma empresa britânica que oferece tratamentos personalizados para a calvície. Você pode agora mesmo, aí da sua casa, marcar uma consulta online para aliviar o seu nível de calvície. O médico vai te acompanhar individualmente, sem custo adicional e de maneira ilimitada. E a melhor parte, o produto vai ser entregue aí na sua casa de maneira gratuita e discreta. Então tu nem precisa se levantar aí da cadeira, né? Ou da privada pros mais íntimos. Você pode começar a resolver o seu problema agora, seja você um calvo tímido ou pra quem já lançou um calvão de cria contra a vontade. O kit que a Manual oferece possui preços a partir de R$25,00 por mês. E se ainda assim tu tá achando caro, eu tenho o cupom SPARROW40 que te dá 40% de desconto na sua primeira assinatura. O link tá aí embaixo. Mas lembre-se que os resultados são visíveis a partir do quarto mês de tratamento. Então, nada de ser um caiba careca. Bora botar um cabelo nessa cabeça aí, clica no link e assina a Manual. Bora pro vídeo. Bem, galera. Como no último vídeo a Konami atendeu aos nossos pedidos e trouxe os rituais de Dragon Branco que a gente falou no vídeo anterior, eu quero começar pelo próprio Blue Eyes também. Dragon Branco já tem várias cartas no Duel Links, tem mais coisas pra chegar na semana que vem com a próxima box e o aniversário do Kaiba. Mas eu quero citar uma carta que é relativamente nova do Arquétipo, mas são duas, tá? Acredito que ela poderia dar chances do Dragon Branco ser competitivo no jogo e ficar bastante poderoso. E voltar aos seus momentos de glória que ele já teve no Duel Links. Eu tô falando do Dragão Tirano de Olhos Azuis. Ele é uma fusão do Dragon Branco, que não necessariamente é o Dragon Branco, mas ele é um monstro olhos azuis ainda assim. Ele é o monstro dessa carta aqui, tá vendo? A Asa Tirana é esse próprio monstro dessa carta aqui que você vai fazer a fusão dele agora. Inclusive tem ele aqui, o Dragão da Explosão Tirana, que é uma versão mais fraquinha dele, podemos dizer assim também. E o que o Dragão Tirano de Olhos Azuis faz? Ele exige, com matéria de fusão, um Dragão Branco de Olhos Azuis e qualquer outro Dragão. Os Dragões Brancos você pode fazer. Só que ele tem um pulinho do gato aqui, que é o seguinte. Primeiro deve ser invocadorcação fusão ou invocação especial década de sinal oferecer como tributo um Dragão Branco de Olhos Azuis equipado com um monstro de fusão. Ele não é afetado por cartas de armadilha ou seus efeitos. Ele pode atacar todos os monstros que o seu oponente controla uma vez cada e uma vez por turno. No final da etapa de dança, esse card batalhou, você pode escolher uma armadilha no seu cemitério e baixá-la na sua zona de magias e armadilhas. Então, o que diz? O bicho tem 3.400 de ataque, ele vai resolver muita coisa na porrada. Pode bater em todo mundo e conforme ele vai batendo, ele vai recuperando suas armadilhas e mantendo o seu jogo. Agora, como você viu, ele é afetado por armadilhas. E tem muitos decks que precisam usar as traps limitadas a 3 para poderem ter chance no meta. Então, esse cara sozinho seria um empurrão bem legal para Dragão Branco poder competir no Duel Links de novo. E claro, como ele é uma fusão, a gente tem que falar da magia de fusão de Dragão Branco, que o nome é Fusão Definitiva. Que durante sua fase principal, você pode invocar para essa fusão um monstro de fusão do seu deck adicional que mencione Dragão Branco de Olhos Azuis ou o Definitivo de Olhos Azuis como matéria ao embaralhar as matérias listadas nele na sua mão, no campo ou no cemitério. Depois você pode estudar cartas com a face para saber que você pode te controlar o teu número de Dragões Brancos e Dragões Definitivos de Olhos Azuis usados como matéria. Em resumo, esse cara faz fusão. Vai perder ele teus recursos, mas você vai tirar um monte de cartas do oponente do processo. Então, a gente tem uma fusão que vai ficar recuperando armadilhas ali para a gente continuar jogando. Ela pode dar múltiplos ataques. Ela não é afetada por armadilhas. Você tem uma mágica que é uma mágica rápida de fusão que vai te ajudar a remover cartas do oponente e a vencer o jogo. Então, essas duas cartinhas eu acho que seriam muito bem-vindas. E claro, seria um deck com um caminho diferente já que as cartas que estão vindo são cartas de rituais do Dragão Branco. Então, a gente iria para um caminho mais de fusão. Acho que essas seriam ótimas adições ao deck de Dragão Branco com o Duel Links. Próxima carta aqui é para fazer uma média para a galera que joga a TC. Eu estou falando da Mascarena. A IP Mascarena. Ela é um Link 2 com 800 de ataque. O efeito dela é que durante a fase principal do seu oponente, é um efeito rápido, né? E imediatamente depois que esse efeito resolver, você invoca a aplicação Link, um monstro Link, usando as matérias que você controla, incluindo ela. Então, ela faz Link no turno do oponente. Ela é um Link 2, então ela é mais um bicho e possibilita fazer um Link 3, como é o caso do Unicórnio aqui. E com isso, você ganha uma jogada de ativar o efeito do Unicórnio no turno do oponente. Olha que bagulho louco, olha que bagulho top. Ou ainda você pode também fazer o efeito da Fênix no turno do oponente. Ou você pode fazer efeitos de outros monstros. Existem N opções, N jogadas, N coisas que você pode fazer. Vários Links que você pode invocar no turno do oponente e aplicar seus efeitos. E ela tem um plus ainda. O monstro Link, que usa ela como matéria, não pode ser subida pelos efeitos de carta do seu oponente. Então, você faz o Link pro campo que vai ter ali uma resistência, né? Vai tentar se manter no campo com essa imunidade e você ainda vai dar o efeito dele. Então, é uma carta bem legal. Acredito até que no primeiro momento ela poderia vir limitada a uma cópia ali num bundlezinho pra testar. E, eventualmente, ela poderia sair dessa limitação. Acredito que realmente deveria ser esse o caminho dela. Agora, é uma carta bastante querida da galera do card game. A galera compra sleeve, play match. A galera adora essa carta. A próxima carta aqui é uma carta que faz referência a monstros clássicos do jogo. Porém, ele nunca apareceu no anime nem nada. É a fusão do Berserk, ou guerreira, e uma temporal com o Valkyrie, o guerreiro imã. O nome dele é Magnum Imperium, o robô de batalha supercondutor. Ele nem tem guerreiro imã no nome. E ele exige tanto o Valkyrie quanto o Berserk como matéria, né? E deve ser invocado de que essa fusão assim e não pode ser invocado de nenhuma outra forma. E, uma vez por turno, durante o turno de qualquer duelista, quando o seu oponente ativar uma carta mágica, armadilha ou efeito de monstro, você pode negar ativações se acontecer e destruir esse card. Além disso, se esse card com a face pra cima sob o controle do seu dom deixar o campo devido a um efeito de carta do oponente, você pode invocar uma versão especial um Valkyrie e um Berserk na sua mão ou um deck ignorando as condições de invocação. Em resumo, a ideia aqui é ter um deck muito louco que tu vai invocar esse cara que tem 4 mil de ataque, 4 mil de defesa, consegue dar uns negates e se morrer, vai cagar no campo um Berserk com 3 mil e pouco de ataque, 3 mil e pouco de defeitos e o Berserk, na verdade, eu chamei o Berserk de Valkyrie, e o Berserk aqui, de fato, com 3 mil de ataque e 2 mil de defesa. Fora que você vai ter todas as cartas de Guerreiro Hino ali no meio que vão ficar sempre pulando ali no campo e trazendo outros e gerando mais recursos. Mas eu poderia fazer esse cara até com uma Necrofusial, por exemplo, banindo uns Guerreiro Hino que ficaram perdidos por lá, né? Guerreiro Hino chegou a ser meta há um ano, dois anos atrás, um momento meio nebuloso ali do Duel Links, acho que antes da Era Link ele chegou a ser o meta e depois sumiu, né? Apenas o meta ali tava muito esquisito e era um deck que conseguia segurar e usar boas traps e a vida do Imperium aqui poderia ser bastante legal pro deck voltar a brilhar e voltar a ser um momento de glória. Inclusive, ele poderia até vir limitado a 1, né? Porque ele é um bicho ali com um negate muito poderoso, né? Vai lembrar que o Asa de Cristal nega efeito de monstro e é limitado a 1 no jogo. Então o Imperium vir limitado a 1 numa bundle ali ou ainda no Mercador, por que não também? interessante que iria agradar muito a galera. Bem, a próxima carta aqui na verdade não é carta, são as cartas. Vou falar de 4 cartas de uma vez só que são na verdade um novo tipo de monstro que o Dami introduziu no último ano do Yu-Gi-Oh! aí, tá? E eles não deram as caras ali no Duel Links nem um monstro desse tipo. Assim como o mundo Vrains trouxe as cartas Sabers, né? Que seriam Digimons, monstros digitais basicamente. Nós temos agora o tipo ilusionista que são monstros que meio que não existem de verdade ali no campo. Criaturas dos sonhos como o Freddy Krueger ou algo do gênero. Já foram anunciados e lançados alguns monstros ilusionistas mas tem um aqui que encaixaria perfeito no estrutural até mesmo pra poder apresentar esse tipo de monstro no Duel Links. E eu tô falando das versões retreinadas vamos usar essa palavra aqui do Quimera, besta mística voadora na verdade não ele, né? Tô falando da Gazelle, o rei das bestas místicas. O mesmo vale pra fusão dele aqui também, né? Que não é besta mística é besta fantasma. E a versão retreinada da Quimera, besta mística voadora é o seguinte monstro Quimera, a besta da ilusão. Ele exige como matéria de fusão uma cópia dessa própria Quimera aqui e um ou mais monstros ilusionistas quaisquer. O primeiro efeito dele é alterar o seu nome. O nome dele vira o nome Quimera, a besta mística voadora. Ele pode atacar todos os monstros que seu oponente controla um número de vezes a cada fase de batalha até o número de matérias usadas pra ele. E se esse card batalhar um monstro nenhum dos dois pode ser destruído nessa batalha. Outro efeito que ele tem no final da etapa de dano se esse card batalhou o monstro do oponente você pode mudar o ataque dele pra zero e além disso o seu efeito é negado. Então é um monstro tranquilo fica ali no campo pode dar múltiplos ataques ele bate, zera aí pode bater nesse bicho de novo que ele acabou de zerar o ataque e deixou negado também isso é bastante importante. Só que a questão não é só isso a questão são as cartas de ilusionistas que podem combar com ele. A primeira que eu quero falar aqui é a fusão Quimera que durante a fase principal você pode invocar pra função fusão um monte de fusão do seu deck adicional usando monstros da sua mão ou do campo com a matéria incluindo um monstro besta ou demônio e durante sua fase principal se esse card estiver no cemitério e você tiver Quimera besta mística voadora esse cara que tá dando ao lado aí você pode ativar um dos seguintes efeitos abaixo adiciona esse card à sua mão bana esse card se isso acontecer e invoca a sua especial tanto uma gazelle quanto um berfomé do seu deck ou cemitério que são basicamente as matérias de fusão desse cara que tá do lado aqui temos aqui o berfomé e temos aqui o gazelle mas a ideia dela é que ela é a mágica rápida então você vai poder fazer aquela fusão grandona ali em meio a jogadas e fugindo de cartas obviamente só que tem dois monstros ilusionistas que te dão apoio pra essas jogadas o primeiro aqui é o co-out do milioral e se esse card batalhar um monstro nenhum dos dois pode estudar dessa batalha é feito padrão dos monstros ilusionistas ele pode usar cada um dos seguintes efeitos uma vez por turno o primeiro é que você pode descartá-lo pra adicionar um monstro que mencione fusão Quimera do seu deck a sua mão exceto um outro dele quando o seu oponitivar um card ou efeito que escolha um ou mais card que você controla com um alvo enquanto você controlar a Quimera cabeça mística voadora esse bicho aqui ou a fusão que finge ser esse bicho por isso que ela troca o nome você pode banhar essa carta do campo ou do cemitério negar esse efeito se acontecer disso dessa carta quer dizer o gafanhoto aqui vamos chamar assim do milho ele descarta te dá recurso pra você poder combar acelerando sua jogada e ainda protege seus monstros de alvo basicamente uma carta de apoio bem legal e isso vai turbinando aquela fusão que eu comecei mostrando pra vocês e na sequência nós temos o cavaleiro da espada espelhado que tem o mesmo efeito de não morrer nas batalhas porque ele é um monstro ilusionista também e você pode usar cada um dos seguintes efeitos ali uma vez por turno efeito rápido você pode oferecer ele como tributo pra invocar uma questão especial o monstro do seu deck menciona fusão quimera e quando um monstro que seu oponente controla ativar o seu efeito enquanto você controla a quimera a besta mística voadora você pode banir esse card do seu campo ou cemitério e negar o efeito em resumo você vai fazer nesta place com esses caras aqui você consegue jogar aquela fusão no campo além dela bater muito ela ganha um negate por conta desse cara que vai estar no cemitério e ainda se protege de alvos ali com o gafanhoto do milho então é um deck bem legal bem carinha de Duel Links mesmo que eu vejo muito ele vindo num estrutural então enfim se não vir no estrutural não vem no estrutural mas ele seria muito real com um estrutural a próxima carta aqui entra na lista de cartas clássicas que a Konami pode trazer limitadas a uma cópia a Konami começou com o monstro que renasce depois ela trouxe cartas com oota super pole e a última carta que ela deu aí limitada a uma cópia de graça no jogo foi a força espelho e sabe uma carta que eu gostaria muito de ver e limitada a uma cópia no jogo e com essa raridade bonita que a Konami pelo menos na questão da força espelha ela deu uma personalizada bem legal é a troca de corações a troca de corações é uma carta bem simples nós temos aqui outras cartas no jogo que simulam o seu efeito de alguma forma mas estão com outra limitação como é o caso do controle mental por exemplo então se o controle mental é uma carta limitada a três a troca de corações naturalmente viria limitada a uma cópia e ele é bem simples você já deve saber como é que ela funciona lá por causa do anime você ativa ela escolhe o monstro do seu oponente e ele é seu até o final do turno e a troca de corações seria uma carta insana e eu adoraria ver ela como recompensa do aniversário de sete anos do Duel Links por exemplo fica a dica Konami bem a próxima carta aqui é pra agradar uma galera que gosta de deck de dinossauro dinossauro do Duel Links ele não é meta foi meta lá nos primórdios quando a gente tinha esses dinossauros aqui tá esses dinossauros normais aqui sem efeito porque o ataque deles era muito alto e você usava o campo do Hex e tinha uns monstros de ataque bem elevados e hoje em dia as cartas de dinossauros tem até algumas cartas boas do Duel Links como a carta do Micelana que ele tá numa bota super aleatória e tem outras caras também aqui como o gigante Hex que foi drop do Hasselbar um excelente drop inclusive né uma carta bem legal tá na hora de dinossauro brilhar no meta eu quero começar a gente vai falar de duas cartas eu acho que vocês já sabem quais cartas são a primeira carta aqui é um clássico o Over Raptor comendo almas e ele é o seguinte se ele é invocado nessa normal ou especial você pode pegar o monstro dinossauro do seu deck e adiciona ele à mão ou joga ele no cemitério então você escolhe e depois você pode escolher um outro monstro dinossauro de nível 4 ou menos no seu campo destrua e depois invoca no seu especial um monstro dinossauro do seu cemitério em modo de defesa então esse cara sozinho ele te dá recurso ele joga a carta ali pro jogo ele faz o jogo de dinossauro o campo de dinossauro começar a acontecer o Over Raptor seria uma carta perfeita pra vir limitado a 3 sim já começa com essas loucuras ele viria limitado a 3 no Duel Links porque limitado a 1 tem que ser ele tô falando dele meus amigos uma carta que faz muita gente chorar Ultimate Condutor Tirano ele deve ser invocado na cação especial da sua mão ao banir dois monstros dinossauro do seu cemitério e uma vez por turno durante a fase principal ele tem um efeito rápido você pode destruir um monstro da sua mão ou no campo se acontecer coloca todos os monstros com a face pra cima que o seu banhete controla em modo de defesa baixado e ele pode atacar todos os monstros que o seu oponente controla uma vez cada e no começo tapa de dano se ele atacar o monstro em modo de defesa ele pode causar a Mild Burr e se acontecer você envia esse monstro em modo de defesa pra cemitério ele destrói ele bota pra correr ele bota moral enfim seria uma máquina de matar uma máquina pra vencer seria as plays de noção pra fazer o deck acontecer você teria outros recursos também esse cara é o Brabrão ele entra pra poder finalizar ele viria limitado a 1 só pra fechar o combo ali e o deck não utilizar cartas limitadas a 1 porque tem muito disso no Duel Links algumas cartas são fortes e merecem a limitação e outras estão só ali no meio e por conta de uma outra carta muito forte ela toma a perdida a próxima carta que eu quero falar que é uma carta de certa forma clássica do anime e pra galera do GX eu tô falando do Herói do Elemento News Honesto News Honesto o Herói do Elemento ele tem dois efeitos rápidos o primeiro é na mão que você pode descartar e depois escolher o monstro herói no campo e ele ganha 2500 de ataque até o final do turno e ele possui outro efeito rápido que você pode descartar o monstro herói e até o final deste turno esse card ganha ataque igual ao ataque do monstro descartado e você pode usar cada efeito de News Honesto o Herói do Elemento uma vez por tua então ele buffa alguém ou ele no campo se buffa enfim a ideia dele é aumentar ataque e fazer Herói bater ainda mais é uma carta que a meu entendimento é meio boba e já podia estar no jogo há muito tempo fora que é uma carta que abre interesse da comunidade a galera de Herói gosta dela porque enfim é uma carta a Cicona o Jayden usou no anime a galera hype é dar porradão e bater com muito ataque é maneiro pra caraca no Yu-Gi-Oh todo mundo gosta de dar uns porradão de 5000, 6000, 7 de ataque isso sempre é maneiro já tem algum tempo que o Nami lançou pra gente o Droll e Passa do Fechadura uma Hand Trap que chegou de maneira curiosa no jogo mas ela não encontrou ainda o seu espaço nesse momento pra brilhar exceto umas coisas bem pontuais mas Hand Traps já estão na hora de chegar no Duel Links principalmente que alguns decks fazem uns campos bem fortes depois que eles montam aquele campo ali você olha e fala bem, eu perdi o duelo eu vou só quitar e é isso eu só vou quitar porque eu não tenho chance e uma carta que iria ajudar a gente a ter alguma chance ou impedir que os caras fizessem seus combos absurdos seria o clássico Effect Veiler fica um salve pro Bota aí que pede o Effect Veiler desde a época que eu jogava Duel Links com frequência no canal dele fica um salve pra ele aí e agora chegou o meu momento de me unir a ele e pedir também essa carta o Effect Veiler seria bastante interessante porque ele é uma carta que você usa só no turno do seu oponente durante a fase principal do seu oponente é um efeito rápido você pode enviar o da sua mão pro cemitério e depois escolher o monstro de efeito que o seu oponente controla até o final desse turno esse monstro com a face pra cima tem seus efeitos negados então o que acontece o oponente começou o combo ali invocou uma carta que se você travar aquela carta ali ele vai se ferrar e não vai conseguir fazer aquele combo absurdo o máximo dele o Effect Veiler é nela pronto se você atrasa o jogo dele ele não consegue fazer um campo ele faz um campo meia boca ali e você no seu turno na sua volta você tenta ali jogar passar por cima e vencer em 6 meses eu acho que a gente pode acabar vendo ela anotem o que eu tô falando próxima carta aqui é uma carta de Olhos Vermelhos Olhos Vermelhos tadinho recebe coisa há bastante tempo ele tem uma das fusões mais poderosas do jogo que é o Dragão eu não vou falar o Dragão aqui porque choveu no molhado e tem coisa bem legal que poderia vir pra não só ajudar o Olhos Vermelhos mas ajudar outros decks também eu tô falando do Ergão Metálico das Trevas de Olhos Vermelhos ele é um monstro de nível 10 com 2.800 de ataque 2.400 de defesa valores bem legais você pode invocar a imicação especial da Somon banindo um dragão de face pra cima que você controla você pode invocar a imicação especial um monstro dragão da Somon ou do cemitério então qual é a play? ele joga muito em Dragon Link você pode por exemplo invocar esse cara aí você faz o Stryker Dragon que eu mostrei no outro vídeo ele cai no cemitério aqui o metálico busca o Red Eyes Dark Dance Metal Dragon chuta o Stryker Dragon por exemplo e ativa seu efeito e traz pro campo metálico novamente e pronto você tem ali um Link 2 por exemplo a partir de uma cartinha só fora outras coisas aí também que vão acontecendo o Stryker Dragon busca carta enfim falei uma coisa por alto aqui mas é isso o Red Eyes Dark Dance Metal Dragon ele possibilita mais loucuras você trazer mais bichos pro campo fazer pressão porque ele é um bicho com um valor de ataque bem aceitável que pode ser útil também em algum momento já que ele pode ativar o efeito dele e atacar depois sem nenhum problema e bem galera esse é o vídeo de hoje espero que você tenha gostado não esquece de deixar o like aí embaixo se inscrever no canal e é claro compartilhar com seus amigos clica no sininho então não perder nenhum vídeo aqui do canal que é tudo dia 10 horas da manhã e nem sempre faz lives lá no canal roxinho a partir das 8 horas da noite não esquece também de clicar no link aí da manual dá moral pro pai porque nem sempre a gente tem mechão aqui no canal e isso ajuda demais a gente aí se você puder assinar a manual e quiser se enfrentar ser sem belezar ter uns cabelo e não ser mais um caiba careca enfim sobre a lista de decks aqui são várias cartas que há muito tempo eu namoro elas a vinda pro Duel Links são cartas que eu gostaria de ver e poder jogar elas algumas como eu falei assinar talvez junto com uma skill vim com alguma limitação pra não ficar uma coisa muito quebrada de começo e a pandemia fazer seus próprios testes também mas enfim todas elas eu gostaria tem alguma carta que ficou de fora dessa lista e da fora do primeiro vídeo também? coloca aí nos comentários lembrando que essa é uma parte 2 não vai falar de carta aí nos comentários que estão lá no primeiro vídeo não dá mole qualquer coisa vai lá ver outra lista também e se esse vídeo der bom quem sabe a gente não faz uma terceira lista beleza? então é isso galera dois vídeos do outro lado lá escolhe um deles e continue aqui no canal valeu tamo sempre junto e de preferência cabeludo fui!